Ele tá preso. A vida dele está sendo triste. Ele está sendo punido pelos atos dele. Ele vai morrer pra descontaminação eventualmente. É tudo questão de tempo. É apenas um destino infortúnio para um amendoim. Eu só quero que me respondam uma única coisa. Como uma estátua morre numa descontaminação?